Bom dia, meninos e meninas do Pai do Céu, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e eu quero pedir desculpa para você, porque não vai ter sermão hoje, vai ter estudo bíblico, está preparado aí com a sua Bíblia? Sabe que eu quero animar você a comprar uma Bíblia de papel, uma novidade que está surgindo agora, é um negócio novo, entendeu? Novo. E se você tem alguém que vai para o Brasil, pede para trazer de lá, aproveita que o dólar está a nosso favor aqui, e desfavorável para o pessoal lá, e você compra uma Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Andrews, que na verdade tem para vender aqui no Living Well, que também tem a Bíblia de Estudo Andrews, só que em inglês. E lá você vai comprar ela, em português, por um terço, por causa do dólar, da diferença, você vai comprá-la muito barata lá. E é uma Bíblia excelente para você ter o seu momento de comunhão com Deus todo dia. Por quê? Porque no Rodapé, você vai ter breves comentários feitos por eruditos adventistas, teólogos da Universidade Andrews. E, então, assim, são comentários um pouco mais confiáveis do que os que você pode encontrar em uma outra Bíblia de Estudo, que pode estar contaminada com ideias que são comumente aceitas no mundo evangélico, mas que a gente não encontra base para elas na Palavra de Deus. Então, eu quero recomendar você a ter essa Bíblia, que é um tesouro. Claro que eu não estou ganhando nada com isso, é porque eu estou usando essa Bíblia. E está sendo muito bom para mim. Sabe um negócio legal que tem nessa Bíblia? Antes de começar cada livro, tem, assim, uma... Dá uma palinha para você do que vai aparecer no livro. Um resumo do livro, um contexto histórico, contexto social, qual é a mensagem do livro. Muitas vezes ajuda você a entender. Aí, às vezes, você está lendo um verso, aí você fala, mas eu não entendi esse verso. Aí você vai lá para o rodapé e procura se no rodapé tem alguma explicação desse verso. Geralmente tem. Claro que essa Bíblia não tem explicação de todos os versos, não daria. Aí seria um comentário bíblico. Mas, dos principais versos, você vai encontrar uma explicação. Vale a pena você pensar nisso. Lembra, Bíblia de Estudo Andrews. Como que está o seu compromisso de estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia é um negócio legal? Não, não é. Não é legal. É gostoso? Não, não é. É interessante? Não, não é. Estudar a Bíblia não é interessante. Por que não é interessante? Porque você é pecador. Simples assim. Você é pecador. Se você fosse anjo, você achar a coisa mais linda, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Nossa, não é ver a hora de ler a Bíblia. Mas, como você é pecador, e eu também, a gente não gosta de ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro interessante. E a razão pela qual a Bíblia não é um livro interessante, é porque ela quer me levar para o céu. E eu não quero ir. Eu não quero ir para o céu, eu quero me perder, eu quero ser pecador, eu quero ficar aqui nesse lugar e tal. Então, eu não quero ler a Bíblia. Então, por isso que a Bíblia não é um livro legal de ler. É legal tomar remédio? Não, não é. Agora, se você está morrendo e você não quer morrer, ou quer adiar um pouquinho o seu capotamento, você vai ter que tomar o remédio. Então, a gente não lê a Bíblia porque é legal. Não vai com esse approach assim, né? Será que ele não? Não é legal. Já sabe que não é legal. Você vai ler a Bíblia por quê? Porque precisa, não tem jeito. Se você está planejando vida eterna. Se você está querendo vida eterna. Então, assim, cuidado com os atalhos. Tem gente que lê livros sobre a Bíblia, o que outros disseram sobre a Bíblia, mas o cara não quer ir na Bíblia mesmo. Por quê? Porque é chato. Ele quer encontrar um livro que suavize a Bíblia. Não, não, não. Olha, vá para a raiz. A raiz é a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Faça o mínimo para você, todos os dias. Leia aí. Eu tenho o mínimo para mim. O mínimo para mim é um capítulo. Eu estou procurando ler dentro desse projeto, Reavivados por Sua Palavra, que é o projeto da Associação Geral, para a igreja ao redor do mundo. Um capítulo por dia. Gente, é um capítulo. Você pode ler, meditar, orar, sublinhar. Eu gosto de ler com um lápis na mão, sublinhando. Lápis porque, às vezes, eu erro, daí eu posso apagar. Então, vou com a lapiseira, vou sublinhando. Eu sombreio palavras que são importantes. Entendeu? Eu escrevo do lado. E isso... Eu sou uma pessoa que razoavelmente uso redes sociais e tal. E tenho várias versões da Bíblia nos meus aplicativos e tal. Mas, para estudar a Bíblia em casa, não leva mal, não. Tem que ser Bíblia de papel. Você está entendendo? Ainda não inventaram um aplicativo que você consegue virar desse jeito aqui e achar. Então, você tem que ter uma Bíblia hardware, física, para você abrir aquele livro de manhã, antes de você sair de casa. Hoje, a gente vai falar, a gente vai estudar um pouquinho o que Paulo fala sobre a vida santificada. O estudo de hoje não vai ser como... Esse texto que nós vamos ler, que está em Efésios, capítulo... A partir do capítulo 4, verso 17, Paulo vai falar sobre como é a vida santificada. Então, Paulo, nesse texto que nós vamos estudar, Paulo não vai explicar como você faz para... ter uma vida santificada. Paulo só vai dizer assim, a vida santificada é assim, ó. Desse jeito aqui. Então, antes de a gente estudar como é a vida santificada, eu quero lembrar a você dois textos, em que a palavra de Deus explica como você faz para ser santo. Como é que você faz para ser santo ou para ser santa? Deixa eu dizer um negócio para você. Só tem um jeito. E esse jeito... Bom, primeiro, dê o verso. Você sabe de memória. Primeiro está em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Deus fala para Abraão, Abraão tinha 99 anos, Deus aparece para Abraão, e Deus diz para Abraão, assim, ó. Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Você quer ser perfeito? Tem esse pessoal aí com perfeccionismo, e aí mistura vegetarianismo e veganismo com perfeccionismo, e há uma confusão. Esse pessoal pensa que você pode ser perfeito pelo soja. Soja não te dá perfeição. Entendeu? Comendo tofu não faz você ser perfeito. Você pode pensar que eu estou desprezando o vegetariano. Não, não estou. Eu sou vegetariano. Não estou falando... Deus espera que a gente chegue... E eu preciso crescer em muitas coisas na área. Não é porque você é vegetariano que você já faz tudo certo. A gente sempre tem que crescer em alguma coisa. Não estou querendo ridicularizar a vontade de Deus. Não é isso. O problema é quando você não é vegetariano pela razão certa. E você quer achar que você vai ser perfeito pelo tofu. Então, tofu é o nome do meu cachorro, só para você saber. O nosso cachorro, porque lá em casa nós somos vegetarianos, então, ganhamos um boxer branco. E aí, achamos o nome tofu, ficou um nome legal. Você não achou? Ele representa bem o que a gente crê. Não a respeito do perfeccionismo. Não. Você não pode ser perfeito. Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Quando você tem a noção da presença de Deus, quando você vai à presença de Deus de manhã, e você passa o dia andando na presença de Deus, então, você se torna perfeito. O perfeccionismo não vem por você tentar guardar os mandamentos de Deus. Eu não estou falando contra os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus simplesmente não têm a função de tornar você perfeito. É bem o contrário. É bem o contrário. A Bíblia diz que a função dos mandamentos de Deus é mostrar como você é imperfeito. Ele não resolve o seu problema. O mandamento é para mostrar que você não está bonito na foto. Só isso. Aí tem gente que não quer ler a Bíblia, e não lê o Espírito de profecia, não lê os livros de Ellen White. Sabe por quê? Ah, eu vou tomar pancada. Olha isso. O que você quer? O que você quer? Você quer ler livro que fala que você está bonitinho, que você vai para o céu, quando você não vai? Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou pastor, que eu vou para o céu. Então, eu preciso conhecer a lei de Deus para ver que eu sou pecador, para buscar o remédio. Qual que é o remédio? É Jesus que morreu por mim, para me perdoar os pecados. Pecados não serão perdoados se não forem confessados. Escuta isso aqui. Isso aqui é muito sério. Pecados não serão perdoados se não forem confessados. Nenhum pecado será perdoado se não for confessado. E eu não posso confessar se eu não souber. E tem gente que não quer ler para não saber. Se você não souber, não vai confessar. Se não confessar, não tem perdão. Então, cai a ficha. Você tem que ler. Você tem que estudar a palavra de Deus. Nós vamos ser julgados pelo conhecimento que a gente poderia ter tido, mas não quis ter. Você pensa que porque eu não leio o Espírito e a profecia, ah, então Deus não vai me julgar por aquele conhecimento que eu não tive? Não. Eu vou ser julgado pelo conhecimento que eu poderia ter tido, mas eu não quis ter. Porque eu escolhi viver na ignorância. E eu estou dando um tiro no pé, porque quando eu não sei que aquilo é errado, que aquilo é pecado, eu não posso confessar. E se eu não confesso, não tem perdão. Mas não é só isso. Pecado é tudo aquilo que atrapalha a minha vida. Tudo aquilo que me prejudica, ou prejudica os outros. E eu vou viver pela vida sofrendo, e às vezes não sei por que eu estou sofrendo. Por que eu apanho tanto, parece cachorro vira lata de rua. Eu apanho tanto na vida, mas por quê? Vai examinar o coração, primeira coisa. Como fez Jó. Jó, coitado, estava apanhando, não era culpa dele. Mas às vezes a gente apanha por culpa da gente. Então, voltando, Gênesis 17, 1. Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Segundo verso. Segundo Coríntios 3, 18. Paulo fala assim, Contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos, que coisa? Transformado. Você quer ser transformado? Como que você faz para ser transformado? Não é por guardar a lei que você é transformado. A guarda da lei é resultado da transformação. Como que você é transformado? Eu sou transformado se eu tomo tempo para contemplar a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Dá a entender aí nesse texto que tem uma rotina de contemplar a glória do Senhor. Como que a gente contempla a glória do Senhor? Olha, não adianta falar bonito e... Eu quero falar bem reto para você. Não vou atalhar a mensagem. A mensagem é a seguinte. Ou você acorda mais cedo para passar tempo na presença de Deus, ou eu vou ficar tropeçando na minha vida espiritual. Não vou ter força para andar com Deus. Porque andar com Deus começa na minha busca formal. Tem gente que é muito informal na vida, não gosta... O pensamento desse século que a gente está vivendo é o pensamento da informalidade. Informalidade na roupa, informalidade no trabalho, informalidade nos relacionamentos. Mas, escuta um negócio aqui. Romanos 12, 1 e 2, fala assim. O verso 2 fala, não vos conformeis com esse século, com o jeito que as coisas são hoje, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, escuta. Não adianta você querer pensar que você vai desenvolver um relacionamento com Deus na informalidade. Só, apenas. Os apóstolos, os profetas, os patriarcas andavam com Deus na informalidade. Claro que andavam com Deus na informalidade. Mas esse andar com Deus na informalidade era powered. Ele era fortalecido. Ele era baseado no momento formal que eles passavam com Deus. Quando eu entendi isso, eu entendi a luta da minha vida cristã. A luta da minha vida cristã não é para não adulterar. Não é para não mentir. Não é para não roubar. Não é para não bater na minha esposa. Não é para não... Sei lá, pensa aí. Qualquer coisa errada. Não é para não beber vinho. Não é essa a minha luta cristã. A minha luta cristã é para ir deitar cedo e acordar cedo para ler minha Bíblia. Parece ser um negócio tão banal, tão simples, que a gente fica pensando em coisas mais difíceis. Quais são as coisas mais difíceis? É não pecar. Isso é impossível. Como é que você quer não pecar sendo pecador? Fala para mim. Fala para mim. Não é esse o caminho da vida cristã. O caminho da vida cristã é você andar na presença de Deus. Ele faz você ser perfeito ou perfeita. E aí Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por espelho a face do Senhor, a glória do Senhor, nós somos transformados. O meu foco não é não pecar. Minha vida não é um esforço para não pecar. A vida cristã não é um esforço para não pecar. A vida cristã é um esforço para contemplar a glória do Senhor. Você tem que reunir todas as energias da sua vida para formar hábitos de contemplação da glória do Senhor. De ir à presença do Senhor. Que horas que eu vou deitar? Que horas eu vou acordar? A vida é uma guerra. A gente não está no spa, não estamos no piquenique. É uma guerra. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Se você não trabalhar, passa um trator em cima de você. Você perde a sua casa, acaba tudo, você não paga o seu carro. Acaba a sua vida. Você tem que trabalhar. Agora, se você for trabalhar no seco, sem Deus, você vai pecar. A vida é uma guerra. Você está na guerra. Como é que você se prepara para a guerra? Com munição. Você tem que sair munido para a guerra. Ora, tem gente que sai para a guerra sem munição. Aí, como é que quer vencer a guerra? Não tem como vencer. Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar. Não adianta só você ler a Bíblia depois que você chega em casa. Vou falar para você. Não vou enganar você, tá? Para fazer esse sermão bonito. Eu não vou enganar você. Aí, vou falar a verdade para você. Não adianta. Pode ler a Bíblia à noite? Pode. Pode ler a Bíblia a hora que você quiser. Ora. Só que você quer ver mudança na sua vida? Você tem que ler a Bíblia de manhã. Por que de manhã? Porque é antes de pecar que você tem que ler a Bíblia. Você põe gasolina no carro antes de viajar. Não adianta. Você só planejar pôr gasolina no carro a hora que você chega. Você tem que planejar pôr gasolina no carro. Você tem que comer antes de trabalhar. Está certo? Que hora você... Por que o desjejou é a refeição mais importante? Porque você tem que estar nutrido para você pegar no pesado. Está certo? Você olhando para mim acha que eu não entendo muito de pegar no pesado. Mas tudo bem. Mas é antes de pegar no pesado você tem que comer. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então não vou enganar você. Você quer ter vitórias espirituais. Precisa desenvolver hábitos de busca por Deus. De contemplar a glória do Senhor. Porque contemplando a glória do Senhor nós somos transformados. Aí você pergunta para mim. Mas como é que a gente contempla a glória do Senhor? Estudando a Bíblia. Não é complicado. É simples. Estudando a Bíblia. Tendo o seu momento de oração. Você quer outra coisa mais chata do que orar? Sabe por que orar é um negócio extremamente boring? Chato demais. Porque a gente não tem assunto com Deus. Sabe por que a gente não tem assunto? Porque a gente não conhece a Deus. Você sabe que eu era um cara tão... Agora claro que eu não sou mais. Agora eu sou muito legal. Claro. Mas eu era um cara assim... Eu não sabia namorar. Eu queria saber como namorar. Entendeu? Aí meus amigos tentavam me explicar como namorar. E eu morria de medo de ficar sem assunto com as meninas. Aí eu me lembro de eu fazer uma... Claro que eu era só você, né amor? Era só você. Eu me lembro de fazer listinha de assuntos. O que eu vou falar? Já pensou se eu fico sem assunto? Aí meu pai falava assim... Meu filho, você quer ter assunto? Você tem que ler. Quem não lê não tem assunto. Você tem que ler, cara. Você tem que ler. Bom, você quer ter assunto com Deus? Você precisa ler a sua palavra. E você pode orar usando a palavra de Deus. Vou dar exemplo para você. Pega Salmo 34, por exemplo. Você ora junto com Davi, dentro do Salmo 34. Salmo 32, Salmo 51. Você começa a ter assunto com Deus. E você vai chegar a um ponto de intimidade com Deus que você pode ficar ajoelhado, só adorando, sem falar nada. Você que é casado, você já viajou com o seu cônjuge? E, às vezes, você está viajando no carro, uma viagem de 10 horas. Você fica batendo papo o tempo todo. Eu tenho uma filha que fala às 10 horas. Ela começa a falar. É legal de viajar com ela, porque você não dorme. É muito legal. Você entra no carro, fecha a porta, você liga o carro, ela começa a falar. Ela vai falando até você chegar lá. Pode ser 10, 12, 15 horas. E é legal, porque são assuntos, pelo menos os pais gostam de ouvir isso. Eu acho muito legal. Mas as pessoas normais, elas não falam. 12, 15 horas. Então, às vezes, você viaja e você fica quieto. E você não se sente mal, por que você não se sente mal? Porque você tem intimidade com a pessoa. Essa intimidade com Deus, quando você desenvolve, você não teme mais o silêncio. Então, para você orar, você precisa separar um tempo. Se você não separa esse tempo, você não vai desenvolver uma vida de oração. Por exemplo, você pode começar, se você não tem experiência nenhuma em oração, você pode separar um minuto. Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Passou, você está de brincadeira comigo, não é? Um minuto de oração? Eu estou falando sério para você. Se você não tem intimidade com Deus, um minuto, gente do céu, é uma eternidade. Você ficar um minuto e não ter papo. Você está entendendo? Mas, eu digo para você, marca um minuto e começa orando. Um minuto. O seu momento de contemplação com Deus tem que começar com oração. Porque é a oração que prepara a mente para você entender a palavra de Deus. Então, você começa com oração. Outra coisa que eu vou falar para você da oração. Dobre o joelho, meu irmão. A não ser que você tenha um problema, artrite, artrose, reumatismo. Que eu já estou chegando lá, não é? Eu já estou vendo que a coisa está indo para aquele caminho. Mas, eu vou fazer igual um ancião que eu tive no meu primeiro distrito. O irmão Antônio. O irmão Antônio falou assim, pastor, ele já tinha lá em volta dos 70. Ele falou assim, pastor, enquanto eu tiver joelho, eu vou ajoelhar. Por que é importante ajoelhar? Claro que você não vai ajoelhar no meio da rua. Você vai atravessar a rua, precisa fazer uma oração. Não ajoelha lá no asfalto. Mas, você está dentro da sua casa, por que não ajoelhar? Qual é o problema? Põe lá sua vaiana, põe uma almofadinha, põe o seu joelho em cima, porque você está dando a devida proporção para você. Quando você se ajoelha, isso ajuda você a entender o seu tamanho. E ajuda a gente a entender quem é Deus. Então, ajoelhe-se, fale com Deus, feche os olhos, junta as mãos para a mão não ficar arremexendo, coçando cabeça e tal. Fica ali em posição de oração. Não põe música. A música vai distrair você. Concentra em Deus. Concentra em falar com Deus. Depois que você passou o seu tempo de oração, aí você vai ler sua Bíblia. Põe um mínimo também para você ler sua Bíblia. Você tem um mínimo para ler a Bíblia? Põe um mínimo para você. Eu não vou falar para você qual deve ser o seu mínimo. Eu falei para você que o meu mínimo é um capítulo. Eu tenho até vergonha de falar isso para você. Um capítulo é pouco demais, mas é o meu mínimo. É melhor você ter um mínimo que seja pouco e você leia todos os dias a sua Bíblia. Do que você planejar ler cinco, dez capítulos por dia e você não lê nada. Você diz, ah, hoje não dá. Entendeu? Então, não dá esse mole para você. Se você põe um alvo muito elevado para ler sua Bíblia, você está forçando você a fracassar. Põe um alvo tão baixo que não cumprir o alvo. Você está falando para você, é porque você não quer ler a Bíblia mesmo. Fala a verdade. Fala a verdade. É porque você não quer. Não é possível que você não vai ter tempo de ler esse pedacinho da Bíblia todo dia antes de sair de casa. Não, não é, não é, não é. Não é que não dá. É que você não quer mesmo. Fala a verdade para você. Então, quando você põe um alvo muito grande, você está trabalhando para falhar. Depois que você lê sua Bíblia, você lê, estuda a sua lição da escola sabatina. São duas coisas diferentes. Não pensa que a lição da escola sabatina substitui o seu contato com a palavra de Deus. Não. E talvez você não dê tempo de você estudar a lição de manhã, você pelo menos estuda a sua Bíblia de manhã e aí, em um intervalo do trabalho, em algum momento que você tem, você estuda a lição. Você sabe o que eu gosto de fazer? Não conto para ninguém. Quando eu estou em casa, por aqui, que eu não estou viajando, que eu não tenho compromissos de trabalho no sábado à tarde, eu procuro usar o sábado à tarde para adiantar a minha lição da escola sabatina. Sábado passado, eu estudei a lição toda dessa semana. Já no sábado. Já ficou estudadinha, com as perguntas respondidas, sublinhado, blá, 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 blá. Por quê? Porque eu tenho mais tempo para ficar com a Bíblia. A Bíblia é muito importante. E o Espírito de profecia. Você tem algum livro do Espírito de profecia que você está lendo? Eu também não vou atalhar a verdade para você. Vou falar um negócio para você. Nesses últimos dias, você quer ter uma experiência de maior intimidade com Deus. Você quer que Deus fale com você e que Deus puxe a sua orelha? Ou você não gosta de uma... Se você não gosta de levar puxão de orelha, não leia o Espírito de profecia. E também não leia a Bíblia. Não leia. Meu pai citava um verso de provérbios, onde Salomão fala assim. Aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá a sua morada. Você está entendendo o que Salomão está falando? Você quer ser sábio? Você quer ser sábio? Sabedoria é muito mais que inteligência. Vou repetir o verso de Salomão. Não lembro onde está, mas está em provérbios. Salomão fala assim. Aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá a sua morada. Você quer morar entre os sábios? Você tem que gostar de tomar pancada. É assim, na tradução da língua nossa, é isso aí. Se você não gosta de levar cascudo, você nunca vai ser sábio. Você quer crescer em sabedoria? Tem que gostar de ser repreendido. Eu vou ler a Bíblia, porque eu quero que Deus me repreenda. Porque eu quero crescer, eu quero ser sábio. Eu vou ler os escritos de Ellen White, que são a mensagem de Deus para esses últimos dias. Por quê? Porque eu quero ser repreendido. Tem gente que... Eu já ouvi gente falar para mim, ah, pastor, não lê esses livros não. A gente toma cada pancada. Mas, legal, né? Você não quer tomar pancada? O que vai acontecer? Você vai continuar sendo a mesma pessoa. O que vai mudar na sua vida? Não vai mudar nada na sua vida. Porque você acostumou, quem sabe lá da infância, você acostumou a não gostar de levar pancada. Pancada que... Você associou pancada com coisas negativas? As pancadas de Deus, o que diz Apocalipse? Eu reprendo e disciplino a quem? Aqueles que eu amo, meu filho. Eu amo você. Eu quero o seu bem. Eu vou disciplinar você. Eu vou repreender você. Eu vou falar para você que você está errado. E aí o verso seguinte diz assim. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, a introdução do sermão ficou muito comprida. Então, eu quero dizer para você, esse sermão a gente vai fazer um outro dia, do Efésios. Efésios, capítulo 4. Você pode estudar em casa hoje. Efésios, capítulo 4, até o capítulo 6, incluindo o capítulo 5. Eu só vou dar um resumo para você. E aí nós vamos orar. No Efésios, capítulo final do capítulo 4, verso 17 em diante, Paulo compara, até o verso 24, Paulo compara o velho homem com o novo homem. No capítulo 5, dos versos 25 aos versos 32, Paulo fala de deixar a mentira. Paulo fala de deixar o roubo. Paulo fala, no verso 29, do que sai da minha boca. Quando você anda com Deus, não sai da sua boca nada que rebaixa os outros. Se sai da minha boca alguma coisa que rebaixa a minha esposa, que rebaixa os meus filhos, que rebaixa as pessoas que convivem comigo, isto é uma evidência de que eu não estou andando com Deus. É o verso 30 e o verso 31. Longe de mim toda brigaceira, gritaria, confusão. Estas coisas não moram com os filhos de Deus. Capítulo 5, andar em amor como Cristo andou em amor. Versos 3 em diante, Paulo fala da vida sexual da gente. E eu quero só falar um negócio para você, a tradução em português é muito pobre. Preciso não entender mal, eu estava falando com o pastor Elias Brasil, e ele estava me dizendo que a nossa tradução em português é uma das melhores que tem. João Ferreira de Almeida, é uma ótima tradução da Bíblia. Mas no que se refere a questões de sexualidade, a nossa tradução é muito pobre. Ela não expressa o verdadeiro significado das palavras que estão no original. Como, por exemplo, verso 3, Paulo diz assim, mas a impudicícia, o que é impudicícia, minha gente? Quem que sabe o que é essa palavra? Me fala. Quem que sabe? Eu tive que olhar no dicionário, na verdade eu nem olhei no dicionário, eu fui olhar, eu tenho uma bíblia, eu tenho um aplicativo que mostra as palavras da língua original, e aí o significado delas na língua original. Então, na língua original não tem nada de impudicícia, é porneia. Porneia. Porneia é todo relacionamento sexual fora do plano de Deus. Qualquer envolvimento sexual fora do plano de Deus é porneia. Por exemplo, você está casado e beijar outra pessoa, é porneia. Você ter relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo, é porneia. Tudo que está fora do plano de Deus é porneia. Então, Paulo está falando aqui sobre porneia. impurezas, toda sorte de impurezas, a catársia, no grego, pureza física, impureza moral, está fora. Nem conversação torpe, verso 4, que no original é obscenidades, falar obscenidades, palavras obscenas, ou histórias obscenas, não está próprio para a gente. A gente tem que fugir dessas coisas. comentar, você viu um casalzinho que não está fazendo coisa certa, ou que não está... A gente nem fala, a gente nem comenta. Paulo fala isso aqui. Isso não deve sair da sua boca, você não deve comentar essas coisas. E aí, no verso 5, ele diz, quem é que não vai ter ansa no reino de Deus? Olha lá quem é que não vai ter ansa no reino de Deus. Incontinente, de novo. Incontinente. O que é incontinente, gente? A palavra original é pornos, que tem a ver com pornografia, com pornô, pornéia. O que é pornos? Todo aquele relacionamento sexual fora do plano de Deus. Aquele que não se contém dentro dos limites postos por Deus. Esse é o incontinente. Incontinente que não consegue se segurar. Por isso que fala incontinência urinária. Não fala isso? É a pessoa que não consegue segurar a urina. A pessoa que não consegue se segurar é incontinente. Mas, aqui, nesse sentido, é no sentido sexual. Por exemplo, não dá tempo de a gente falar essas coisas todas. Mas, Paulo, então, depois ele vai para o verso, capítulo 22. Onde ele estabelece um organograma de autoridade dentro de casa. Quem que tem autoridade? Eu não vou pregar sobre isso aqui hoje. E vai ser por segurança minha. Era perigoso eu apanhar lá fora. Mas, o que Paulo está falando aqui é o que realmente... Isso não é uma pregação cultural. Isso aqui é um princípio da palavra de Deus. Esposas serem sumistas aos maridos. E os maridos amarem as suas esposas. Tem só dois versos falando para a esposa ser sumista. E tem uns seis, sete versos explicando como é que o marido deve amar para a esposa. Eu só vou dar um resumo para você dizer que é mais difícil para o marido obedecer a parte dele do que a esposa obedecer a parte dela. É mais difícil. É mais difícil. Se você entender, se você é marido e você entender o que Deus está querendo dizer aqui. Você vai entender que para a mulher ser sumista para o marido é fichinha. Em comparação com o que Deus espera de você que é marido. O que está implícito aqui? O que está por trás de amar? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Morreu. Jesus veio para morrer. Ele veio, foi rejeitado, não foi aceito. Ele continuou aqui e foi. E assumiu o compromisso. E foi, se doou pela igreja. E morreu por ela. E foi morto pela igreja. Igreja, você está entendendo? Quem que matou Jesus? Foi a igreja daquela época. E ele não desistiu. Ele ficou lá. Ele fez um compromisso. Gente, amar como Cristo amou, não é mole não. Se você não faz isso por Deus, você não faz. Não é pelo casamento, você não faz. É só se você for filho de Deus e você andar com Deus. E aí depois, no capítulo 6, Paulo fala dos filhos que devem obedecer aos pais. No Senhor, porque isso é justo. Ele não está falando que os pais sempre vão dar ordens legais. Viu, filhos? Ele não está falando que os pais sempre vão dar ordens justas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, filho, o plano de Deus é você obedecer aos pais. No Senhor. Mas aí Deus fala para os pais também. Verso 3. Verso 4. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Como é que os pais podem provocar os filhos a ira? Quando os pais são inconstantes, por exemplo. Quando os pais mandam em vez de pedir. Isso provoca filhos a ira. Quando as regras são criadas no momento. Quando a casa não tem regras. As regras são inventadas na hora. As regras não são explicadas. Quando a regra às vezes vale e às vezes não vale. Estas coisas provocam os filhos a ira. E os pais não sabem por que que perdem autoridade. Por que que os filhos não obedecem. Você tem constância como pai, como mãe. As regras são conhecidas. As regras são explicadas. Bem antes do evento acontecer. Ou você cria a regra para poder punir. Como é que é? Você tem regras. A casa tem regras. Os filhos conhecem essas regras. Essas regras são explicadas. A transgressão das regras tem punição. E essa punição é conhecida antes. Ou você cria punição na hora. Porque você está com raiva. Ou essa punição é fixa. E você pune quando você está com vontade. E quando você não está com vontade. Ou você só pune quando você está com raiva. Quando os pais só punem quando estão com raiva. Eles criam nos filhos uma percepção. De que eles não são punidos por causa do erro. Eles são punidos por causa da raiva do pai e da mãe. E aí cria ressentimento contra o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe punem. Quando estão com raiva. Ou quando. Aliás Ellen White disse que quando você está com raiva. Você não deveria punir. Você só deve punir quando você não está com raiva. Quando você está. Ela falava assim. Quando os filhos aprontavam. E ela se exaltava. Ela largava a confusão. Ela ia para o quarto. Fechava a porta e ia orar. Até quando você estiver legal. Aí você pode punir. Quando você não está legal. Não deve punir. Você vai punir errado. Você não vai representar Deus. Então para de punir se você não está legal. Vai orar. Espera Deus refazer você. E aí você deve punir. A punição não deve ser porque você está irado. A punição deve ser por causa do erro da criança. Então não faz a criança perder a noção do seu erro por causa da sua ira. A sua ira tira o foco da criança do erro dela. E ela precisa entender que ela errou. E por isso vai ter punição. Isso é muito importante para você criar filhos equilibrados mentalmente, emocionalmente. Ter inteligência emocional e essas coisas. E depois Paulo fala aqui. Como é que a gente deve trabalhar? Versos 5 a 9. Isso tem a ver com a santificação? Tem. Lá no trabalho. Eu fico cozinhando galo? Eu fico trabalhando só quando o meu chefe está olhando? Paulo fala aqui. Verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens. Você não trabalha para homens. Seu emprego? Você não trabalha para o seu chefe. Seu salário não vem do seu chefe. Seu salário vem de Deus. E você trabalha para Deus. Então, se o chefe está lá ou não está, isso não faz diferença nenhuma. Eu não posso trabalhar para o chefe. Eu tenho que trabalhar para Deus. E Deus está lá toda hora. Os anjos de Deus estão vendo o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Isso aqui é um resumo da vida santificada. Lembra. Fazer isso aqui não me faz santo. O que é que me faz santo? Isso aqui é resultado da vida santa. O que me faz santo? Andar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. 2 Coríntios 3, 18. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Como que você contempla sem atalhos? Tendo seu momento de oração, momento de estudo da Bíblia. Não tem outro milagre. Ai, Jesus, me transforma em minha natureza. Senhor Jesus, me... Olha, Jesus pode ter morrido por você. Ter vontade de ajudar você. Mas se você não ler a Bíblia, pouca coisa vai mudar na sua vida. E aí você deve desconfiar. Por que você não tem vontade de ler a Bíblia? Porque Satanás sabe que se você ler a Bíblia, a sua vida vai mudar. Satanás vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, sua vida vai mudar. E vai mudar para melhor. Seus relacionamentos vão mudar. Seu trabalho vai mudar. Sua saúde vai mudar. Sua sexualidade vai mudar. Você vai ter mais satisfação na sua vida sexual. Se você é uma pessoa casada. E se você ler a sua Bíblia. Tem estudos científicos provando isso. Dando conta disso. Sua vida sexual vai mudar se você ler a Bíblia. Se você anda com Deus. Deus abençoe você. Último verso. Nós já vimos ele. Mas eu quero deixar para você meditar nessa semana. 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados. De glória em glória. Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.